Hoje a gente vai estar trazendo notícias e atualizações sobre o projeto NMP Company. Muita gente perguntou, Gaúcho, você abandonou o projeto? E a resposta é não, a gente está firme e forte no projeto. E hoje eu quero estar trazendo novidades, notícias e atualizações sobre esse incrível projeto. Fala gauchada, pra lá de Bagual, pra lá de Especial. O Gaúcho está aqui novamente com vocês e hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre o projeto NMP Company, que vem aí com o seu toque MVO. A gente tem diversos vídeos aí no canal falando sobre o projeto e é uma satisfação trazer aí pra vocês muita notícia e novidade. E não, o Gaúcho não abandonou o projeto aí. A gente vai estar trazendo aí notícias, atualizações, novidades. Inclusive vamos estar investindo um pouco mais aí no projeto pra vocês ver como está interessante. Aqui a gente tem o Deskboard deles, né? Onde vocês podem estar vendo que a gente tem a nossa NFT de 50 dólares. A gente vai estar trazendo num próximo vídeo, de repente, um investimento maior. Vamos estar dando upgrade nessa NFT. Mas agora a gente vai estar falando um pouquinho aí das novidades que vem tendo aí no projeto. A gente sabe aí que recentemente, faz um tempinho já na verdade, eles implementaram agora NFTs mais baratas pra vocês estarem adquirindo e mais caras também. Então agora tem pra todo bolso. A gente levou o feedback de vocês da comunidade aí para o CEO do projeto. E ele escutou todo mundo aí, né? Escutou a comunidade e acabou trazendo aí preços mais baratos pra todo mundo poder estar investindo. E também mais caro pra quem quiser estar investindo um pouco mais pesado. O NMPI Company, que é o projeto, ele tem aí o seu token, que é o MVO. O qual aí vai passar por diversas aí pré-vendas, digamos assim, né? Pra vocês poderem estar adquirindo aí com várias precificações. E a gente já está no projeto, a gente já tem a nossa NFT. E a gente tem investimento aqui já no projeto. Tá bem legal. A gente, inclusive aí, eu tava esperando cair um saque que eu fiz. Muita gente perguntou. Tá, Gaúcho. Se eu botar meu dinheiro aí, o que ele render? Eu consigo estar sacando? Sim, você consegue estar sacando. A gente já fez aí o saque, só que ele demora um pouquinho. Nesse vídeo não vai dar pra mostrar pra vocês aí, né? O saque que a gente fez, ele demora um pouco pra cair. Mas no próximo vídeo, a gente vai estar mostrando o saque que a gente conseguiu tirar da plataforma. Só que, que nem eu falo, eu não quero estar tirando da plataforma. A gente vai reinvestir, vai puxar esse valor, né? De 11 dólares que a gente tirou aí só pra teste, pra vocês verem como dá pra sacar. A gente vai estar estornando de volta da plataforma aí. Então, é só pra meados de teste. Eu mesmo não quero tirar meu dinheiro aqui do projeto. Porque o projeto tá interessante, ele tá pagando, tá legal aí. E é só uma prova pra vocês aí, principalmente pra quem tem as curiosidades e as dúvidas se realmente é tirado da plataforma. Mas vamos aqui ao que interessa. A gente tem aqui na wallet já, né? Do MVO Wallet, 30 dólares. A gente já tem aqui a minha NFT de 50 dólares. E o total aí de tokens que a gente já tem investido é 15 dólares. Não é muito, mas 15 dólares lá no final do ano, lá no lançamento. Isso aqui pode estar valendo muito mais do que vocês possam estar imaginando. De repente, 10 mil por cento, 20 mil por cento. A gente não sabe bem como é que vai acontecer. Mas pode sim estar dando uma enorme valorizada. Como vocês sabem aqui, né? Ele funciona de um jeito bem legal. Vocês podem estar só trabalhando, indicando pessoas também. Logicamente, vocês não precisam nem estar investindo na plataforma se vocês não quiserem. Se vocês logarem aqui, né? Por o link que eu vou estar deixando na descrição. Loguem aqui, vocês podem estar divulgando aí o link de vocês. Até na minha comunidade, não tem problema nenhum. Vocês podem estar criando a conta pelo meu link ali que eu vou deixar. É totalmente gratuito. Pode estar vindo e pegando o link de vocês aqui e divulgando nas comunidades de outras pessoas. Na minha também, não tem problema. Para estar atraindo pessoas. E conforme entram pessoas através do seu link de referência, vocês vão estar ganhando aí, de repente, uma porcentagem. Vocês têm uma chance maior de estar lucrando aí no projeto. E totalmente gratuitamente também. Então, é interessante. Temos aqui a parte sem praticamente botar nenhum centavo. Apenas indicando aí seus amigos. Bom, vamos aqui sobre as NFTs que a gente queria estar falando para vocês. Mostrando aí que agora temos diversas precificações. Temos diversos NFTs aqui, né? Em patamares mais barato e também mais caros. Agora a gente tem a NFT de 20 dólares. NFTs aí bem barata aí que você pode estar investindo. E logicamente, cada NFT, ela tem um bônus aí. O que acontece? A NFT de 20 dólares, a compra máxima de mil em MVO. Você pode estar comprando até mil dólares em MVO. Tendo esta NFT aqui, ela é a mais básica. Mas nem mesmo por ela ser barata, vocês não vão deixar de lucrar. Vocês vão lucrar com certeza com ela também. 50% de comissões sobre o lucro de seus clientes diretos e indiretos. Nesses seus links de indicação. Participação nos lucros de 4 ações, né? De 3% ali. Rendimento de até 0,20% ao dia. Sala de sinalização é no período da manhã. Curso de mercado futuro de criptomoedas. Cal binário de 100 dólares diariamente. Então, vocês podem estar entrando lá. Temos aí as nossas reuniões que tem seguidamente. Você tem que estar acompanhando ali o Telegram. O Instagram, principalmente. Ele vai estar botando as datas ali. Que é para vocês poderem estar entrando ali. Ou no Meet. Ali para vocês estarem participando aí. Dessas calas bem legais. E que eles fazem seguidamente. Então, a gente tem aqui a NFT de 20 dólares. Temos aqui a de 50 dólares. Que o Gaúcho tem atualmente. Muita gente pediu. E eles acabaram acrescentando uma NFT aqui. Com custo um pouco mais baixo. Para todo mundo poder estar investindo. Logicamente que temos aqui a de 100 dólares também. E temos aqui a NFT até de 13 mil dólares. Lembrando que conforme vocês vão estar adquirindo as NFTs aqui. Ele vai tendo desconto sobre as outras NFT. Um exemplo. Eu tenho a de 50 dólares aqui. Logicamente que aqui se eu for comprar de 100 dólares. É só eu acrescentar 50 dólares. E soma com a outra NFT. E eu já tenho a bonificação aqui da NFT. De duas estrelas. E assim funciona com todas as outras também. Está muito interessante. É um projeto sério. Se eu é totalmente público. Ele mesmo faz as cal com todo mundo lá no Meet. E eu peço que vocês participem. Eu venho convidar vocês a participar aí. Que é bem interessante vocês conhecerem o projeto. E sim, eu estou tendo lucro aí com o MVO. A gente está então tendo lucro aí com a NMP Company também. Com certeza é um dos projetos que até agora está funcionando. Está pagando. Está tudo corretamente. Temos vários níveis aí que você pode estar investindo. Como você pode estar vendo. Temos aqui a parte de carteira. Que é bem importante para a gente. Para vocês estarem depositando dentro da plataforma aqui. Lembrando que vocês têm que pegar esse número de carteira aqui. Ela é uma carteira Binance BEP20. E vocês podem estar investindo aí qualquer valor aí dentro da plataforma. Você pode estar investindo o valor que vocês quiserem. E está comprando aí em token. Copiando o endereço aqui. Vocês vão lá na Binance. Ou uma corretora de sua preferência. Que é mais segura para vocês. E vocês vão estar enviando aqui o SDT. Lembrando que é o SDT da Binance BEP20 aqui para a plataforma. E ele já vai estar caindo aqui no cantinho. Pode ver que eu tenho 30 dólares aqui. E alguns centavos. E a gente vai estar investindo na plataforma. E vocês vão poder estar fazendo o mesmo aí. Apenas com 1, 2, 3, 5 dólares. Quantos vocês achar melhor aí. Temos aqui as fichas que a gente vai estar investindo. Como funciona, Gaucho? Pode ver que aqui a gente já tem alguns investimentos. O lucro que eu tiro da plataforma. Eu reinvisto nela aí para o final do ano. A gente pegar uma lucratividade bem legal. Vocês feitos tudo corretamente. Certinho ali, que nem o Gaucho falou. Vocês investiram aqui. Trouxeram o seu dinheiro para cá. Através ali da carteira. Vocês vão estar com o seu dinheiro aqui. Com o seu SDT aqui da rede BEP20. Da Binance. Vocês vão estar clicando aqui em comprar. Vamos estar investindo novamente rapidamente aqui para vocês verem. E vamos estar botando aqui a quantidade que a gente quer investir. A gente vai investir aqui os 30 dólares e 66 centavos. Bem facinho. E vamos estar clicando aqui em investir. Vocês podem estar vendo aqui que a gente investiu os 30 dólares. Já sumiu aqui. E a gente já comprou em token mais 30 dólares. A gente sacou 11 dólares aqui para a gente testar. Muita gente perguntou. Gaucho, traz aí. Ver se realmente dá para a gente conseguir tirar da plataforma. Essa é a maior dúvida da comunidade. Dá para tirar da plataforma? O povo, na verdade, ele quer lucrar. A gente também quer lucrar. Eu estou confiando na plataforma. E a gente fez o quê? A gente iniciou aqui um saque. Ele fez aqui o saque. Mas quando cair na nossa carteira lá na Binance. A gente vai estar mostrando lá na Binance. Num próximo vídeo. Porque ele demora um pouquinho aqui. E ele foi. Saiu daqui da plataforma e caiu na Binance. E no mesmo tempo a gente vai puxar da Binance de novo. Diretamente aqui para a plataforma. Para o balance que a gente vai ter. Esses mesmos 11 dólares que a gente vai sacar. A gente vai voltar no próximo vídeo aqui. E mostrar para vocês que dá tanto para vocês tirarem. Quanto para vocês estornar. Voltar ele aqui para a plataforma e reinvestir. E a gente vai estar reinvestindo aqui. Esses 11 dólares novamente. Para mostrar aí a confiança que o Gancho tem no projeto. A gente vai estar tirando e reinvestindo de novo. Isso num próximo vídeo aí. Para o vídeo não ficar muito comprido. Para vocês aí também não ficar muito enjoativo. Temos aqui a parte de Extract. E vocês podem estar acompanhando aqui. As compras e vendas que a gente fez. Os investimentos que a gente fez. Aqui foi 10 dólares. Mais 5 dólares. Que é os rendimentos que a gente teve aqui. A gente foi reinvestindo. Agora mais 30 dólares. A gente vai revestir de novo. E aqui a gente também tem o link deles aqui. Para o próprio Telegram deles. Que é interessante vocês virem aqui participar. Eu sempre falo para vocês. É um dos únicos projetos. Que a gente aí traz para vocês aí no canal. Que eu posso dizer realmente. Que ele atrai muita confiança. Que é o MVO. Que é o NMP Company. Que é esse projeto aí. De vendas online. Moedas para vendas online. Que significa aí o MVO. Eu peço que vocês vêm aqui no Telegram. Entrem aí. Eu vou deixar o link na descrição. Cadastro é totalmente gratuito. Vocês podem estar se cadastrando. Conhecendo o projeto. E se vocês quiserem. Estão investindo 1, 2, 3. Quantos dólares vocês quiserem ali. É muito fácil. Vocês já vão estar tendo lucratividade ali. E vocês podem estar participando. Do meeting ali. Juntamente com o Leonardo Avila. Que é o próprio CEO do projeto. A gente já vai estar mostrando um pouquinho para vocês. Rapidamente. Que mostra a rentabilidade. As datas. Tudo. Você pode estar acompanhando aqui no Telegram. Aqui o meeting. A CalcTV pelo meeting. São várias pessoas. São muitas pessoas no projeto. O próprio Leonardo. Ele aparece aqui. O Leonardo Avila. Que é o CEO do projeto. É uma pessoa de extrema confiança. Ele já trabalha no mercado há muito tempo. Vocês podem estar acompanhando. Pode estar vindo aqui. Com certeza. Vocês são muito bem-vindos aqui. A estar participando aí. Do meeting. Junto com a gente. E com o Leonardo Avila. Você pode ter a chance. Tem sorteios. Tem a chance de ganhar algum sorteio também. E vocês podem estar olhando aqui. Várias postagens. Que temos aqui. No Telegram deles. O relatório de rentabilidade. De junho. Julho. Abril. Você pode estar vindo aqui. E acompanhar. E a gente tem aqui também. Logicamente. O Instagram deles aqui. Que vocês podem estar vindo aqui. Dando uma olhada. Que mostra. Sempre quando tem aí. As lives deles no meeting. Aqui está falando. Sexta-feira. Cotas e tal. Mostrando as cotas. Que eles tiveram. E quando tem o meet aqui. Eles anunciam. Tanto lá no Telegram. Como aqui também. É no próprio Instagram. O projeto está bem legal. Gente. Que nem eu falei. A gente botou aqui. Para sacar. Dar o withdrawal. Desses 11 dólares aqui. Para a gente testar. Essa é a maioria das dúvidas. Que as pessoas estão tendo aí. Que eu sei. Que é o que estão me mandando no DM. Tá Gaúcho? Mas se você investir o dinheiro de vocês. Você consegue estar sacando aí. Um exemplo que você ganhou. Através de link de referência. O que rendeu. A rentabilidade que teve. Você consegue sacar. A gente consegue sacar. Tranquilamente aí. Então. Está aqui né. A prova dos 11 dólares. E a gente vai estar trazendo. Com o vídeo não ficar muito comprido. Um próximo vídeo aqui. Mostrando que realmente. Deu para sacar. E também. A gente vai estar pegando esses 11 dólares. E voltando aqui né. Lá da Binance. Através aqui. Da DAP. Deles aqui. Puxando para cá. E reinvestindo mais uma vez. Aqui para vocês verem né. Pode estar olhando aqui. A quantidade que a gente já tem. Em token. Investimento aqui né. Temos. Vários investimentos que a gente fez aqui né. De 5, 30 dólares. 10 dólares. E a outra vez. A gente vai ter mais um investimento aqui. De 11 dólares. Que é o que a gente vai estar estornando. Para dentro da plataforma de novo. Mas. Era isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Que sanou as dúvidas de vocês. Em relação aí ao saque. Que muita gente perguntou. E a gente realmente vai estar trazendo aí. Falando um pouco mais. Sobre aqui os rankings né. Para a gente poder estar. Ganhando um pouco mais. E vamos também estar mostrando lá na Binance. Como a gente vai estar botando dinheiro aqui. Diretamente na plataforma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se inscreve no canal. Dê aquela ajuda para o Gaúcho. O link para vocês se inscrever. Vai estar embaixo aí. Na descrição do vídeo. Vai ser o primeiro link aí. Que vocês vão poder estar se inscrevendo. Através do link do Gaúcho. E já lucrando aqui. Com o seu link de referência também. Então eu quero agradecer a todos vocês. Cuidar vocês novamente aí. Venham para o Meet aí. Junto com a gente. Junto com o CEO do projeto. Que é o Leonardo Avila ali. Tá bem interessante. Vocês ainda podem estar ganhando aí. Alguns sorteios na própria live ali. Um forte abraço a todo mundo. Espero que tenham gostado. E até a próxima.